Ralo as visitas que vai vir lá em casa esse ano Por favor se toca quando vê a geladeira esvaziando Tem que repor o que comer e não fica só esperando Perto tem supermercado, eu já vou logo avisando Um recado pros parentes, pras visitas que vai vir lá em casa Pra se tocar e ajudar porque as coisa tão cara Não é pra chegar, comer, beber, sua vida prejuízo Tem que tomar semancol se está hospedado em casa de familiares ou de amigos Tudo que for tirado da geladeira vai lá depois e compra O que consumir lá em casa por favor Reponha! Vê se vai no supermercado e faz sua parte também A gente não é obrigado a bancar ninguém Se for sair chega tarde, não quero barulho E nem minha casa bagunçada, espero que arrumem tudo Não quero baderna que não é casa da mãe Joana Da última vez que vieram Deixaram os quartos por arrumar, não arrumaram nem as camas Já vou avisando, não quero birra de menino Crianças chatas Ai não como isso, ai eu não quero aquilo Nós é povão aqui, ninguém gosta de gente fresca Já vou avisando Vai comer o que tá na mesa Deixa eu também deixar um recado pra aquela mulherada Aí chega a dengosa que veio lá de longe Que fica só deitada e não faz nada Tem que se mexer e ajuda aqui em casa, viu bonita? Não é só ficar em celular, tem que ajudar a fazer comida Ralo as visitas que vai lá em casa esse ano Por favor se toca quando vê a geladeira esvaziando Tem que repor o que comer e não fica só esperando Perto tem supermercado, eu já vou logo avisando Estamos conversados, ou então pegue as malas e volte Tchau 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 Tchau